Oi, tá usando um problema, muito, às vezes pode ser triste ou revoltante, isso que é o hatismo, né, haters. O verdadeiro dono do canal do WG0P, que eu tô fazendo isso por ele, é um vídeo que ele fez homenageando o Felipe Neto, porque é um sonho, muita gente quer ver. Aquele vídeo bateu, um vídeo nunca teve tanto comentário como aquele. Uma pessoa, que é KRB, nossa, essa pessoa é um amor, 8 comentários, 7 xingando o coitado, falando blá, 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 blá. E ele é o único, gente, tal coisa, tal coisa, dá like, gente, vamos apoiar o cara pra realizar seu sonho, dá like, né. E tipo, só porque uma pessoa tá desabafando algo, né, porque você vai retear. Você, eu sei, a maioria, principalmente o Kakaoan, Kakaoan, aquela pessoa, ela não é, ela tá, certeza que ela queria conhecer o Felipe Neto, só que tava falando, então, tava abaixando o ânimo do Wendel, que é o dono do canal. Eu queria passar essa mensagem também ao Angel R, o K-R-B, por ser uma pessoa tão legal, tão boldode, com um coração tão bom. Isso. Deixa eu ver.